Olá, gente, tudo bem? Vamos continuar, então. Agora que a gente já sabe como reconhecer argumentos, vamos introduzir algumas distinções a mais dentro dos argumentos, destrinchar eles um pouco mais e também introduzir alguns conceitos que são úteis, que a gente vai precisar para poder progredir, para poder ir mais para frente. Vocês se lembram que até agora eu estava falando de argumentos com uma ou mais premissas e uma conclusão. Argumentos que têm uma ou mais premissas e que têm uma conclusão são chamados, em lógica, de argumentos simples. Simples, em filosofia, não significa aquilo que não é complicado, ao contrário de complicado ou difícil. Simples, em filosofia, tem um significado mais preciso, que é aquilo que não é composto de partes, aquilo que não pode ser dividido, analisado em átomos, em pedaços menores. Aquilo que é, então, digamos assim, também em certo sentido unitário. Então, por isso que argumentos simples são aqueles que têm uma conclusão. O contrário de simples em filosofia é complexo. E complexo em filosofia não significa difícil de entender como a gente usa a palavra complexo. Não é complexo, é simplesmente aquilo que é feito de partes. A complexidade é simplesmente uma junção de partes. Uma complexidade pode ser muito simples. Um brinquedo de Lego é complexo porque ele é composto de muitas partes, mas é simples entender como é que se monta ou desconta o brinquedo. E algo que é simples pode ser muito complexo. A gente pode ter um argumento de muitas partes com uma única conclusão. E é muito difícil entender a estrutura daquele argumento. Então, o significado de simples e complexo é sempre esse. Simples é aquilo que é um. Complexo é aquilo que é mais do que um, que é feito de partes, aquilo que é composto. Certo? Simples e composto talvez sejam melhores que simples e complexo. Então, se um argumento simples é aquele que é composto de uma conclusão, obviamente o argumento complexo vai ser aquele que é composto de mais de uma conclusão. Vejam que o critério para reconhecer se um argumento é simples ou complexo não está no seu tamanho ou no seu número de premissas que ele tem, mas o número de conclusões. Uma conclusão, argumento simples, mais de uma conclusão, argumentos complexos. Mesmo assim, argumentos complexos, em geral, eles apontam, eles indicam, eles chegam em uma conclusão. Uma conclusão final, principal, maior, que é o objetivo daquela argumentação. Então, isso significa que as conclusões que vêm antes, aquelas que são derivadas das premissas que já apareceram no argumento, mas que são usadas, elas próprias, a seguir como premissas para a conclusão final, serão chamadas de conclusões intermediárias. Se vocês estão se assustando com esse monte de palavras, com esse monte de ideias, é uma coisa muito simples quando a gente começa a ver os exemplos. Então, vamos lá ver os exemplos do livro, né? Ver dois ou três exemplos e... Então, vamos lá. Share... Cadê o share aqui? Share screen. Esse aqui... Não, não foi, né? Share screen. Eu quero o share screen. Esse aqui. Isso. Lá estamos, de novo, no Node. Página 5, aqui. Vejam só. Finalzinho da página 4 para a página 5, ele fala, né? Alguns argumentos se originam aqui, vejam. Alguns argumentos se originam por etapas. Uma conclusão é inferida de um conjunto de premissas. Então, essa conclusão, talvez em conjunção com outros enunciados, até com premissas, se eles não foram aprovados no interior do argumento, é usado como uma premissa para inferir uma conclusão adicional, a qual, por sua vez, pode funcionar como uma premissa para outra conclusão, e assim por diante. O que eu abri de dizer para vocês. Uma tal estrutura chama-se argumento complexo. As premissas que servem como conclusões de premissas anteriores chamam-se premissas não básicas, ou conclusões intermediárias. E vejam, eles falam, os dois nomes refletem o papel dual como conclusões de uma etapa e premissas do próximo. Eu provo uma coisa, conclusão, e eu uso isso que eu provei para provar algo a seguir. As premissas, que não são conclusões de premissas prévias, aquelas que a gente simplesmente introduz no argumento sem ter provado elas antes, chamam-se premissas básicas, ou suposições. A gente vai ver o que é exatamente uma suposição e como elas funcionam nos chamados argumentos hipotéticos, quando a gente vai trabalhando no cálculo proposicional. Mas vejam, como uma coisa que parece complicada, na verdade é bem simples de entender. A gente tem aqui um exemplo. Todos os números racionais podem ser expressos como quociente de dois inteiros. Contudo, pi não pode ser expresso como quociente de dois inteiros. Portanto, pi não é um número racional. Evidentemente, pi é um número. Logo, existe pelo menos um número não racional. Então, vejam só. Primeira premissa. O que aparece? Como é que abre esse argumento? Todos os números racionais podem ser expressos como quociente de dois inteiros. Números racionais são justamente aqueles que podem ser expressos como a razão, isto é, a relação entre dois números. Contudo, pi, o número pi, que é uma sequência infinita, não pode ser expresso como quociente de dois inteiros. Isso foi provado em algum momento? Não. Foi colocado lá, então, também é premissa. E aí vem um portanto. Portanto, vocês se lembram, é indicador de conclusão. Se é indicador de conclusão, o que vem depois é conclusão. Pi não é um número racional. Conclusão de que todos os números racionais podem ser expressos como quociente de dois inteiros e pi não pode ser expresso como quociente de dois inteiros. Logo, portanto, pi não é um número racional. Vamos continuar o argumento. Evidentemente, pi é um número. Isso é uma conclusão do que veio antes? Não. Ele está simplesmente... Pi é um número. Ele está simplesmente dizendo, afirmando, então, a premissa, a premissa básica, porque ela não é provada a partir de alguma outra coisa, que pi é um número. A gente concorda que pi é um número. Logo, conclusão do argumento todo, ótimo argumento, dedutivo, perfeito. Logo, conclusão, existe pelo menos um número não racional. Veja algumas coisas, então, importantes ou interessantes nesse argumento. Primeira proposição. Ela não é provada de nada. Logo, ela é premissa. Premissa básica, certo? Segunda conclusão. Segunda, perdão. Segunda afirmação. Pi não pode ser expresso como quociente de dois inteiros. Também não é provado de nada. É premissa. E é premissa básica, então, inicial. Aquela com as quais a gente começa. A terceira premissa básica que aparece aí, ela vem pulando uma frase. Pi é um número. A gente tem, então, três premissas básicas nesse argumento. Dessas três premissas básicas, a gente não consegue chegar à conclusão que a gente deseja, que é que existe, pelo menos, um número não racional. A gente precisa, portanto, dessa conclusão intermediária, esse portanto que vem depois. Portanto, pi não é um número racional. Vejam que isso aí é uma conclusão das duas premissas anteriores nesse argumento. Agora, essa premissa, ela vai funcionar a partir de agora, porque ela tem esse valor duplo, como essa conclusão, perdão, vai funcionar a partir de agora como uma premissa. Adicionando, então, essa conclusão intermediária ao meu rol de premissas, isto é, usando ela como premissa do meu argumento completo, eu posso concluir a minha conclusão final, que logo existe, pelo menos, um número racional. Então, vejam o que a gente tem aí. Um argumento complexo, é o que aparece aqui, feito de premissas básicas, as duas primeiras, mas pi é um número. Conclusões, premissas anteriores, né? Portanto, pi não é um número racional. E uma conclusão final, que é, existe pelo menos um número não racional. Tá? Leia uma explicação que ele dá. Agora, vamos introduzir uma outra coisa importante que a gente vai passar a usar até agora, a partir de agora, né? Perdão. Então, o que é a forma padrão? O que é forma padrão? A lógica que a gente quer estudar, a lógica que a gente pretende estudar, a gente não chegou ainda nela, é a chamada lógica formal. A lógica formal tem esse nome, obviamente, por causa da sua forma, porque ela depende da forma, porque a ênfase, o que é investigado, está, é expresso, né? Na forma do argumento. Certo? A gente vai um pouco depois, um pouco mais pra frente, explorar um pouco melhor essa ideia de forma de argumento. Tá certo? Mas, mesmo quando a gente está trabalhando em argumentos da linguagem natural, é interessante que a gente tenha um jeito de escrever os argumentos de um jeito fácil de serem reconhecidos, fácil de serem trabalhados, por exemplo, em uma áudio lógica, tá? O que é que isso significa? Então, vejam, vamos voltar lá ao exemplo do nosso amigo Nout sobre os números não básicos, o pi e os números não racionais, tá? Vocês vejam primeiro que no texto não aparece nada que separe premissas de conclusões. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso pegando linhas diferentes, né? No papel, na lousa, no computador, né? E colocando cada uma das proposições que aparecem em um argumento, né? Nessas linhas separadas, umas das outras, né? Como, por exemplo, vejam, eu peguei aqui uma lousa, né? E eu escrevo, em vez de escrever tudo junto, eu escrevo a primeira frase aqui. Todos os números racionais são... Não vou escrever, tá? Aí, depois, eu escrevo minha segunda proposição. Separado. Só de olhar, vejam que a gente não está trabalhando com lógica formal, mas o ponto interessante disso é que só de olhar, se eu vejo que tem um ponto, pula uma linha e começa outra frase diferente, né? Eu tenho afirmações diferentes. Eu posso separar essas afirmações. Bom, e depois vem a minha conclusão. A primeira conclusão. A conclusão, portanto, de que π não é racional, tá? Bom, essa é a minha conclusão. Como é que eu faço para indicar isso? No livro, ele vai dizer, olha, eu coloco três pontinhos. Vocês podem colocar, então, vejam, né? Três pontinhos. Mas tem outros símbolos que a gente pode usar também. Alguns usam um T, deitado, tá? Alguns usam uma piramidezinha, um triangulozinho, vejam aqui, tá certo? Esses símbolos. O T, às vezes, é usado, vem do Frege, né? Às vezes, no sentido do Frege, às vezes, é usado no outro lado. Os dois são... Então, vocês encontram esses símbolos, algum símbolo qualquer, vocês sabem que isso está indicando, então, conclusão. E é justamente isso que a gente vai passar a fazer agora. Vejam que esse argumento aparece aqui. reescrito na forma padrão. Uma proposição, uma premissa, né? Como é que eu sei que é premissa? Porque não tem nada na frente. Não tem os meus três pontinhos na frente. Premissa. Primeira premissa. Se eu quiser, eu posso numerar e escrever aqui número um, né? Bom, aqui, segunda premissa. Se eu quiser, eu posso numerar e escrever aqui número dois. Aí, terceira proposição, terceira afirmação, é conclusão. Marco aqui com o meu triangulozinho, com o meu Tzinho, com o jeito que eu quiser, que é uma conclusão. Isso aqui lembra-se a premissa básica, então, eu olho aqui do lado, sei que é premissa. E isso aqui é conclusão, tá certo? A última que aparece. Então, eu tenho lá, né, os meus três pontinhos que indicam que se trata de uma conclusão. O ponto interessante aqui, né, é que a ordem também importa, né? A gente vê aqui qual é a ordem na qual o argumento se desenvolve. Essas três frases aqui, um, dois e três, são premissas, mas elas não aparecem na mesma ordem no mesmo momento no argumento. Então, é um, dois, quatro. Aqui, três e cinco são conclusões, né? E veja, a conclusão três, ela vem antes da conclusão cinco. Isso está expresso, seja pelos números que eu dei lá, que não estão aqui, três e cinco, seja pelo fato de que, na página, aparece um antes do outro descendo, né, na vertical. Então, o que vem antes, é anterior, logicamente, no argumento, e o que vem depois é posterior ao argumento. Então, as premissas básicas vão estar sempre no começo, premissas, conclusões intermediárias, premissas não básicas, premissas básicas adicionais vão aparecer depois, e, por último, no final do meu argumento, lá embaixo, eu vou ter o, a conclusão final, a conclusão principal do meu argumento. Isso são argumentos complexos, né, argumentos complexos, são argumentos que são compostos de mais de um argumento, na verdade, então, bem simples, tá? Bom, vocês se lembram, né, que eu falei que havia indicadores de premissa e de conclusão, e aqui a gente tem uma lista de alguns, tá? Essa lista não é completa, ela foi traduzida do inglês, então, tem algumas expressões que a gente não usa muito, mas eu acho que vocês podem usar ela como referência e desenvolvendo a lista de vocês na própria cabeça de vocês, tá? Mas, obviamente, quando a gente encontra essas expressões do tipo portanto, assim, daí, logo, então, em consequência, consequentemente, sexo e tal, isso implica que vem uma conclusão depois. Quando a gente encontra pois, desde que, como, por que, assumindo o que, visto o que, dado o que, e assim por diante, a gente está diante de uma premissa. Uma é o resultado, né, o ponto de chegada que eu atinjo, outra é o ponto de partida, do motivo, a justificação para aquele resultado que eu estou apresentando, ok? Leiam aí, façam a fichinha com ela que é útil, né? Todas as coisas é bom onde fazer ficha. Eu tenho fichas desde a minha graduação que, quando eu tenho dúvida de alguma coisa, eu vou lá no meu ficháriozinho, né, de madeira, minhas fichas de papel, vocês podem fazer isso no computador hoje em dia, até que eu sou velho, e eu acho lá a minha referençazinha se eu quiser explicar, se eu precisar, tá? Aqui a gente tem alguns argumentos em que aparecem, né, os indicadores de premissa e de conclusão, eu deixo para vocês fazerem isso, né, não tem nenhum mistério, logo depois aparece uma coisa que eu não vou ver com vocês, que são os diagramas de argumentos, tá? E é possível a gente representar os argumentos como, através de flechinhas e símbolos, mas como a gente não usa isso, depois praticamente, eu não, raramente, eu não passo isso, né, para os alunos, não quero, não vou também exigir de ninguém, se interessar, vocês podem ler, mas eu quero que a gente passe para alguns conceitos mais interessantes que aparecem em seguida, tá certo? Que são os seguintes, vamos ver se eu chego lá. Argumentos convergentes são argumentos nos quais várias premissas diferentes suportam uma única conclusão de modo complementar ou indireto, tá? Elas estão presentes sobretudo na linguagem, na lógica formal, perdão, na lógica informal, na retórica, e não na, não tanto na lógica formal que é onde a gente quer chegar, portanto, também não vamos nos aprofundar sobre isso, mas agora o que eu quero, vou pular os enunciados implícitos, eu explico para vocês o que é um intimema, quando a gente estiver estudando os silogismos, vocês vão entender a mesma coisa, um enunciado implícito é uma premissa suprimida, né, se eu digo Sócrates é mortal porque todos os homens são mortais, vocês entendem o argumento porque vocês imaginam a premissa suprimida que é a premissa de que Sócrates é homem, que vocês sabem que Sócrates é homem, isso é um intimema, um enunciado implícito, premissa suprimida, tá, pode ser uma falácia em certos casos, ou pode ser simplesmente um aspecto do argumento tal como ele é apresentado informalmente. Agora que a gente falou bastante, né, de lógica formal e informal, o que eu quero justamente fazer com vocês é terminar essa aula, eu acho que eu passei aqui, tem algum momento em que o sujeito distingue lógica formal e lógica informal, deixa eu estar aqui no meu papel, que aí eu passo para vocês, eu acho mais fácil aqui. Lógica, gramas de argumentos, lógica formal e informal, não, 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 é o último mesmo, eu acho que tudo isso tinha que vir antes e não depois, tá, depois eu volto para o uso de menção também, aqui eu não acho que é a hora da gente ver isso, mas eu quero que vocês prestem atenção, né, para o fato de que, como diz o autor, vamos lá, a lógica pode ser estudada de dois pontos de vista, tá, a formal e a informal, lógica formal é o estudo das formas de argumento e modelos abstratos comuns a muitos argumentos distintos, né, enquanto, ao contrário, ele vai definir um pouco abaixo, lógica informal é o estudo aqui, né, de argumentos particulares em linguagem natural e do contexto no qual eles ocorrem, tá, vamos entender um pouquinho essas definições e ver do que que ele está falando, o que que a gente pode fazer com elas, tá, primeiro, como todas as definições em filosofia, a maior parte delas pelo menos, né, apesar de ela parecer apontar uma distinção muito clara, né, com a fronteira muito radical entre dois tipos de prática, ou melhor, de investigação, né, na verdade as fronteiras em casos concretos não são tão claras assim, mas isso vocês podem se preocupar depois se entenderem o básico, tá, tem um bom problema de filosofia da lógica, né, de metafilosofia, né, bom, mas enfim, a lógica formal é aquela que trabalha justamente com os argumentos de um ponto de vista formal, abstrato, abstraindo do que? Abstraindo do contexto, da situação, de com quem você está falando, de quem você quer convencer, de que tipo de linguagem você usa, de que tipo de termo você usa para se referir a certos objetos, a certos conceitos e assim por diante, enquanto a lógica informal é aquela que investiga argumentos concretos aqui e agora, estuda argumentos tais como eles se apresentam em situações de fato, em situações concretas, argumento que fulano disse, o argumento que é usado para justificar tal coisa no contexto de tal debate e assim por diante. Se a gente quiser, a gente pode, inclusive, fazer uma série de distinções ou de separações muito interessantes, tá, que ajudam a gente a pensar isso, tá, e que também elas próprias podem e devem ser questionadas e não são totalmente radicais, não é uma régua que a gente passa, é mais uma espécie de manual de instruções que diz para a gente qual, em que caixinha a gente deve colocar e tem casos em que a gente não sabe muito bem em que caixinha a gente deve colocar, que é natural. Primeira coisa interessante é que se vocês não conhecem a lógica informal pelo nome lógica informal, provavelmente vocês conhecem lógica informal pelo nome de retórica, que é um dos modos pelos quais a gente pode se referir a esse exame concreto dos argumentos em situações fáticas, em situações aqui e agora, argumentos reais que a gente examina. Outro nome que a gente dá para a lógica informal, principalmente hoje, é teoria da argumentação. Vocês procuraram, vocês vão encontrar vários livros, estou em um campo de estudos dedicado à teoria da argumentação. Como é que as pessoas conversando, debatendo em livros, ou no parlamento, de fato, apresentam, constroem seus argumentos. E a conclusão a qual a gente chega quando a gente estuda a teoria da argumentação é que, primeiro, a maior parte dos argumentos que a gente usa informalmente não poderiam ser chamados de fato de argumentos de uma possibilidade formal, e, segundo, que os critérios, as regras que a gente segue são muito diferentes nos dois casos. E por isso que saber se um argumento é bom ou não é, concretamente, muito mais difícil do que simplesmente examinar a validade do argumento ou a verdade das premissas de um modo abstrato e, digamos assim, universal. mas a primeira grande diferença que a gente pode estabelecer entre o domínio da retórica ou da lógica informal de um lado e o domínio da lógica formal ou da lógica do outro é o fato de que a lógica está preocupada ou o seu conceito central é o conceito de verdade. A lógica busca a verdade. Ela busca a verdade no sentido que ela investiga e quer descobrir novas verdades, mas ela busca a verdade como um objetivo. A gente pode definir a lógica, inclusive, é uma definição que eu acho muito boa, dizendo que a lógica é a ciência da preservação da verdade. Como é que eu faço para, partindo de verdade, chegar sempre em uma verdade e jamais em um selo falso? O que a lógica busca preservar é a verdade, isso que é importante para ela. Já o que a lógica informal busca, aquilo que a gente busca em um contexto argumentativo concreto não é tanto a verdade, mas é a verossimilhança, é parecer verdadeiro. quando alguém divulga um dado falso, por exemplo, sobre COVID para justificar o seu ponto de vista sobre aquilo lá, por que ele faz isso? Ele está consciente de que ele está mentindo? Talvez esteja, talvez não, mas não interessa. Mas ele sabe que o seu interlocutor, o seu ouvinte, aquele que está predisposto a acreditar nisso, está predisposto a aceitar também a verdade daquela premissa. Então, se eu disser que tal remédio funciona, porque a minha tia se curou da doença porque tomou tal remédio, o seu ouvinte está predisposto a acreditar aquilo, não preciso provar a verdade da minha afirmação. Eu posso simplesmente trabalhar no domínio da verossimilhança, porque o meu interlocutor pressupõe que aquilo que eu diga seja verdade, ele está predisposto a aceitar que aquilo que eu diga seja verdade. E aquilo que me interessa é, vejam só, que é outro ponto muito importante, uma diferença muito importante de lógica formal e lógica informal. Na lógica formal, o que a gente quer é demonstrar, é provar. Prova e demonstração são conceitos da própria lógica, que elas próprias são difíceis de entender, tá? Tarsky, por exemplo, tem uma definição do que é prova, né? Prior, Church, os grandes lógicos todos se preocuparam em definir o que é uma prova, porque é uma coisa difícil, a gente precisa dizer, bom, uma prova é isso, tá? Uma prova, dito de modo muito simples e grosseiro, é quando de um certo conjunto de proposições verdadeiras deriva-se formalmente, segue-se formalmente uma proposição que também é verdadeira, tá? Mas, se aquilo que me interessa é a prova, né? Esse caráter necessário da minha conclusão, na retórica, na lógica informal, quando eu estou debatendo com alguém no bar ou no parlamento ou na sala de aula, o que me interessa, muitas vezes, é simplesmente o convencimento, é demonstrar ao outro que eu estou certo e que ele está errado, né? A retórica é um exercício de combate com o qual as pessoas confundem muitas vezes a lógica, tá? A lógica é simplesmente o estudo da validade das inferências, né? Mas a retórica, de fato, é esse domínio no qual argumentos diferentes se enfrentam, né? Por isso, o que importa se você está debatendo com outra pessoa diante do auditório, no final das contas, não deveria ser assim, talvez, mas é convencer aquele auditório. Então, vejam, a lógica formal se preocupa com a verdade, a lógica informal com a verossimilhança, a lógica formal busca a demonstração, a lógica informal ou retórica visa o convencimento, tá certo? Então, por isso que a gente também tem domínios de investigação diferentes, porque as regras são diferentes. A lógica formal se faz normalmente em uma linguagem que é justamente formal, isso é onde não importa tanto a linguagem concreta, e em uma linguagem que às vezes é até mesmo artificial. A gente vai introduzir esse conceito de linguagem artificial um pouco mais para frente quando começar a estudar o cálculo proposicional, o cálculo de proposições, que é a nossa primeira linguagem artificial que a gente vai trabalhar em sala de aula ou em vídeo, pelo menos, tá? Ao contrário, os argumentos da lógica informal, da retórica, se fazem na linguagem natural, em português, em inglês, em banto, em vulgura, a língua que seja, e usando todos os vícios, cacoetes e, enfim, essas pausas que a gente faz, que, obviamente, o texto escrito não pode aparecer, mas que passam na comunicação oral, usando todos esses artifícios, gestos, tom de voz para convencer a nossa audiência. se a lógica formal, então, é universal, abstrata, ela é também atemporal, né? Um argumento logicamente válido, dedutivamente válido, ele não vai deixar de ser válido depois de 200 anos ou de 2.000 anos, enquanto argumentos válidos, entre aspas, no domínio da retórica, podem mudar de estatuto, né? Se eu dissesse que a astrologia era uma ciência, falando de 2.000 antes de Cristo ou no Renascimento italiano, pode ser considerado verdadeiro. Se eu disser que a astrologia é uma ciência em 2021, desculpem, não será considerado verdadeiro, tá certo? Então, esse tipo de dependência, por exemplo, do tempo, da situação concreta aqui agora, da audiência com que eu estou falando, né? É característico da lógica informal. A lógica formal é dedutiva, né? De premissas verdadeiras, eu quero conclusões necessárias, eu quero conclusões que são impossíveis serem falsas se as premissas são verdadeiras. Na lógica formal, aquilo que eu busco são argumentos que são indutivamente fortes, ou pelo menos indutivamente, mesmo que sejam indutivamente fracos, sejam convincentes. Eu quero que eles funcionem com a minha audiência, né? Quando um político usa palavras de ordem para o seu tipo de público, ele está usando desses artifícios retóricos, né? Bom, então, o fato de uma buscar conclusões necessárias, de outra buscar conclusões prováveis, também separa lógica formal e lógica informal. Então, para concluir, outra diferença interessante é que a lógica formal é o domínio da necessidade, né? Enquanto a lógica informal, a retórica, a teoria da argumentação, é o domínio da possibilidade, né? Se eu vejo alguém chegar da rua com o guarda-chuva, é bem provável, é possível que esteja chovendo lá fora, mas não é necessário que esteja chovendo lá fora, ele pode estar levando o guarda-chuva para a prima e ter se molhado, né? Se o guarda-chuva estiver molhado, ele pode ter comprado o guarda-chuva, né? Não é necessário que esteja chovendo, mas é um bom indício de que está chovendo todas as coisas estando normais, tá certo? Só para não dizer que eu não falei do uso e menção, eu vou falar do uso e menção, tá? Às vezes, palavras podem ser... Não, não vou falar, depois eu falo disso, tá? Vamos ficar por aqui, que já deve estar longuinho esse vídeo, e agora vamos dar uma pausa, vamos stop share screen, vamos ver se eu acerto agora, stop recording, então, tchau. A gente viu, então, argumentos complexos, lógica formal e informal, até daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.